Manter a paz. Essa é a função dos peacekeepers, os boinas azuis. O grupo formado por militares, civis e policiais participa de missões da ONU em países considerados em situação de risco. O Brasil participa das missões de paz desde 1956. De lá pra cá foram mais de 50 operações. Hoje a manutenção da paz da ONU emprega cerca de 100 mil militares, policiais e civis. Nossos capacetes azuis trabalham em 8 das 14 operações em atividade neste momento nos 4 continentes. O Brasil é uma referência em operações de paz. Hoje o Brasil é uma grande referência. Nós temos essa questão humanitária muito forte na gente. Os brasileiros já estiveram em Moçambique, Angola, Timor-Leste e por 13 anos participaram da missão para a estabilização do Haiti. Ali, as Forças Armadas mobilizaram o maior efetivo brasileiro no exterior. Foram mais de 37 mil militares que enfrentaram terremoto, furacões e acompanharam as eleições no país caribém. Uma vez por ano, eles são homenageados em todo o mundo. No Brasil, a homenagem ocorreu nesta segunda-feira, numa cerimônia no grupamento de fuzileiros navais de Brasília. É muito gratificante, né, por vergar a bandeira da ONU, a bandeira do Brasil, e trazer ali um pouco de alento e de paz para a população tão sofrida no caso da Minustar no Haiti.